Zero quilômetro pela primeira vez no Shop Tour, aqui é a loja da fábrica, tá? Mas tem também produto importado. Dá uma olhadinha, ó. Blusas, calças, moda masculina e feminina em geral, tá? Tem algumas ofertas pra você, lembrando que nas compras acima de 100 reais, você pode pagar em 3 vezes. Chequinho pro ato, 30 e 60. A vista, você também pode pagar com seu cartão de crédito. E com essa jaqueta aqui, você não vai passar frio mesmo, tá? Tem, olha, de time de futebol e basquetbol. Qualquer uma dessas aqui, por 44,90. Agora, vem pra cá, dá uma olhada, ó. Isso aqui é fabricação própria, tá? Blusinha feminina, dá uma olhada. Tem vários tipos e também várias cores. Aqui só alguns exemplos. Cada uma dessas, 5 reais e 90 centavos. Agora, pro dia dos namorados, que já é o mês que vem, não vai deixar pra última hora, tá? Tem bichinho de pelúcia. Dá uma olhada nesse cachorrinho. Coração na boca, falando sweetheart, não é legal? Você pode escolher também um ursinho ou então um coelhinho. Cada um desses aqui, 9 reais e 90 centavos. Quer o maior? Não tem problema. Tem. Aqui, dá uma olhada, ó. Isso aqui é a macacara da Zero Kilômetro. Qualquer um desses aqui, por 49,90. Tem branco, preto e marrom também. Tá legal? Vou ficar aqui na pose com eles, ó. Fiz cara de macaco? Legal. Você comprou um desse aqui? Você lava de presente? Um desses aqui. Pode escolher esse aqui de pendurar, tá? Ó, ainda faz barulho. Legal, né? Pode ser, você pode escolher um macaquinho, um sapinho, um papagaio. Comprou um grande? Tem um desse de presente, tá? Um pequenininho. De segunda a sexta, das 7 às 18, no sábado, das 8 às 18 e no domingo, das 10 às 16. Dois endereços. Rua José Paulino, 288 no Bom Retiro, telefone 2208-349. E Rua Dona Elisa Flacker, 268 em Santo André, telefone 44007-61. Zero quilômetro. Vem. E Rua Dona Elisa Flacker, 278 em Santo André, telefone 2208-349.